Axé para todo mundo, bom dia aí para todo mundo no Brasil, no Japão e no mundo Pedrinho bom dia, fala criança, bom dia Bom dia Criança Bom dia Fala criança, bom dia Fala criança, bom dia Crianças, bom dia Bom dia, onde você está neném? Aqui, 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 aqui Cheia para todo mundo, hoje a gente vai fazer uma visita numa fábrica não, como que fala Cassandra? É numa... É uma empresa de... Beneficiadora Beneficiadora De pimenta do reino e cacau Que exporta para todo mundo Que é exportado para o mundo todo Daqui dessa... É para o Japão lá, hein Dessa beneficiadora aqui Vamos fazer uma visita aqui com a Cassandra Cassandra é o Raiô, vou fazer o maço Raiô Pedrinho Vocês conhecem a galera aqui Bom dia, Pedro Vocês conhecem a galera aqui Ah, isso aqui... Isso aqui é... Tudo pimenta do reino Olha que cheiro maravilhoso isso aqui Essa aqui está pronta já Olha os pimenta do reino A fábrica... A fábrica... Aqui era a... É a Beneficiadora antiga, no caso, né? Antiga, a gente passa na verdade Aí agora trocaram Vamos lá Vamos para a parte nova agora Agora no barracão novo ali Nossa... É pimenta e cacau As carreta aí pronta para carregar, para levar para a importação Seu da Vinci Nozinho Tirar essa escada aqui Uma das primeiras máquinas de moer... Não é moer Aqui é o... Ventilação, ventilar a pimenta Ventilar a pimenta Ventilar a pimenta Ventilar a pimenta É o velho que sai lá Aí a... Tá só o ventilando Ventilador Aí a quebra sai para cá A pimenta doce e o outro lado lá A choro, o chantal, o bó Sai tudo dentro da quebra Ela separa então Você põe aí, ela vai rodando Ela vai separando então Joga por cima aqui ela Joga por cima aqui Aí roda Aí aqui sai a quebra Hã? Aí sai a pimenta boa Hã? Aí de acordo com a ventilação Hã? De acordo com a ventilação Ela... Bem ventilada ela sai bem melhor Aí menos vento ela sai De acordo com o movimento que você quer E é manual o negócio É, é manual Aí tem outro já que tem motorzinho já correndo Vamos entrar agora na fábrica Prontamente dita Olha lá A lada Não vai contar, tá ligado? Olha lá Ui, galera A pimenta que vem do produtor chega aqui É uma crua, né? Ela só queimada do sol Aí passa pra lá Aí tudo aqui vem ser selecionado e analisado Depois da análise A gente vai ver qual o contrato vai seguir Aí vem pra cá pro maquinário Aí por aqui dá pra ver o negócio Todo mundo torceira aqui Então a pimenta é... Dependendo da qualidade dela Ela entra pra esse lado Que são secadores pra poder baixar a unidade Pra ficar no nível de exploração E pra cá pra esse lado Que a pimenta estiver normal O padrão ela vai direto Aí passa pra aquele filo de lá Lá atrás daquelas máquinas que estão tremendo Eu faço uma pré limpeza Aí essas duas máquinas que estão aqui Essa aqui e aquela ali Foi eu que rolei Eu que rolei ela e pedi pro cara Desenvolver o projeto E aí eu mandei construir O único que tem sou eu Aqui nessa parte Caraca Aí ele pega Faz uma pré limpeza Aqui lá E vem pra cá Todas as duas máquinas Aqui a pimenta pronta já Já no nível de exploração Aí daqui Volta aí por aqui Poxa, meu Deus Vem cês medindo pra eu morrer Ah, na hora da chegada Ela vem pra andar Isso aqui é o laboratório Laboratório A pimenta já veio pronta já Ah, daqui já é Pra embarcar já Aí só encosta ponteiro O processo de beneficiamento Só é ali na parte da pimenta Tem que estar aqui pra cá Já é a parte da pimenta Não vai a gente lá Então não vai ser nada A máquina aqui É mais um processo que tem Depende do que a gente querer Então a máquina que veio de fora Ela serve pra poder limpar A pimenta 100% Não fica nada 100% limpa A outra tem uma margem Não, aí no exterior A gente já tem uma margem Ainda no outro De maquinagem Pode um pouquinho Sujo Pode ser só a indivídua Depende do copiado Não, aí no outro O que é que ele já tem? É o ô Fala 3 1 4 4 Eu vou olhar lá. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Vai legal... Vai legal... Aqui, ó... Aqui, ó... Aqui, ó... Ah, daí os caras pegam a costa mais cedo, mais cedo. Vai cair! Tem que dar um espaço bem grande, né? Ah, não, vai ter mais. Então, bem... Cadê? Agora, vou botar um rizinho inteiro. É da Coreia. É da Coreia. Tá indo pra Coreia, né? É... Ah, tá... Ah, lá do lado da nossa casa. Será que não dá pra gente pegar a carona ainda? Pois é, olha aí, ó. Já tá mais perto, né? É da Coreia. É da Coreia. É da Coreia. É da Coreia. Posso pegar? Você é de coco? Obrigado. Então, pega outro. Dois pra cada. Pronto. Tá aí. Dois pra cada. Obrigado, né? Obrigado. De nada. Aceita café? Tem café aqui? Café, café. Café. Cafézinho. Café. Bolo, ó. Vai ter até bolo lá, rapaz. Traz papel ali. Aqui é os clientes só pra cortar da... De nada. Então, coloca na máquina lá e ela separa essa... Boa. Dessa qualidade não é muito boa, né? E exporta do meu jeito, né? Isso. Eu acho que essa aqui a gente deve fazer um... É um rendimento de... É... Impondo, né? Vou passar aqui pra galera aqui, ó. Essa é a Théo, a irmã da Cassandra. Já é a nossa nova, mais... Mais nova parente de coração aqui. Nossa família. Obrigado por tudo. Obrigado. Eu que agradeço. Ela é a mãe do Joel. Essa que nós apresentamos agora, né? Aham. E obrigado mesmo. A gente vai esperar ela lá no... No Japão. Pois é. Estamos aqui no... No Rio de Janeiro. A passeio turístico. Eu quero brincar. Eu quero brincar. Eu quero brincar. A família Buscapé. Isso aqui é a... Praça... De... Castanhal. Praça do Cristo. O famoso Cristo Redentor de Castanhal. Infelizmente não podemos subir até lá no fundo porque... Está fechado a escada por causa de muita bagunça. Muito vandalismo. Então, infelizmente, tem isso aí. Não faz isso. Brincar, filho. Não faz isso. Tem peluca. Não tem. Não faz. Já vamos embora. Sim. A Cassandra veio nos trazer aqui na... Na... Praça de... Do Cristo. Aqui, né? Já vamos embora. E eu comentando com ela aqui sobre a nossa experiência... Tá. De troca de... 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 Experiência em comida. De comida. De cultura e tudo mais. E foi tudo maravilhoso. Olha, ele tá falando aqui. Né? E... Já... Mais tarde. E ela... E eles tiveram a grande aí... A... É... Experiência de viver um dia, dois dias sem carne, né? E... É... Você achou bacana? Como é que foi a experiência aí, Cassandra? É... Foi... Foi bom. Muito bom. Me senti muito bem. E eu vou até... Acho que eu vou aderir isso aí. Vou comer carne... Por enquanto, acho que eu vou comer carne só no final de semana. Tá bom, tá bom. Porque a família toda é carnívora mesmo, né? Pô, foi fácil. E a gente tá muito... Ah, nós adoramos, assim. Muita coisa boa. Dá pra fazer vários pratos sem precisar estar comendo carne, né? Legal, legal. Essa aí foi uma experiência que a gente teve sem impressão, sem nada, assim. Ninguém fala nada. Aconteceu e eles acharam legal. E é uma iniciativa, né? Até a minha secretária gostou da ideia. Foi legal, legal. Ela tá pensando também, né? O que é que vai fazer? Mistura e tal. Pois é. Foi muito legal a experiência. Foi muito bom. Então a gente só tem a agradecer pela amizade que só se fortaleceu. Mesmo a gente estando longe, a gente tá perto. E agora, a partir de agora, a gente vai estar mais perto ainda, com certeza. E muito obrigada por ter me proporcionado, né? Conhecer essa... Novo mundo. Esse morrer. Novo mundo, né? Podemos dizer, né? Isso. Obrigado vocês também. Muito obrigado por vocês terem vindo. Queria que vocês ficassem mais um pouco, mas são... É tão rápido, né? Pois é. Na vez passada foi um... Foi um dia. Foi um dia. Hoje, agora foi dois dias. Dois do anoite. Agora vai ser mais um mês, uma semana pra mais. É, com certeza. Então é isso aí. Aproveita e manda um beijo pra salhacos, pro dólar. Beijo pra todos. Estamos com saudades. Se quiserem vir, podem vir. Aproveitar aqui. E a gente vai ter o maior prazer de receber vocês. Vem, né? Ok. Aproveita e manda um beijo pra mãe, pra pai, pra tia, pro titio. Beijo. Tá bom então. Caçano, muito obrigado mesmo. Lua, vem cá rapidão. Obrigado pra todo mundo aí. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos aí. Fiquem com Deus e até mais. Achei pessoal. Falou. Tchau. 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 Vai com a paparqueda. É. Passou o tapioqueiro agora gritando aí ela falou eu quero, eu quero e acabou aí comendo tapioca, tá cansada, dá pra bedel, mas é isso aí, então hoje vai acabar nosso dia por aqui. Só felicidade. Mais um dia aí vivido na terra do sol não nascente, do sol brilhante E hoje é terça-feira, dia 16, dia 16 é hoje Hoje faz seis dias que chegamos aqui no Brasil Estamos super felizes aí, muito cansados, graças a Deus Mas a Luazinha sempre comendo, muita corda, faz tapeteiro E agradecemos mais uma vez aos nossos amigos, Caçando e Cataopa, pelo carinho Pelo apoio, pelo respeito, pela amizade E vamos ainda ter muitos encontros e muitas amizades novas Começando nessa nossa nova aventura aqui no Brasil Com essa possibilidade de a gente aumentar nossos amigos Vamos ter muitas alegrias e vencer o cansaço A nossa cara é o coelho aqui, o cotoveco Vamos vencer o cansaço com isso E estar sempre grato, ter gratidão a cada momento A gente aproveita essa oportunidade de estar aqui E é isso aí, então vamos continuar no próximo vídeo Achei 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 Legenda Adriana Zanotto